Hoje trago uma história que promete mexer com suas emoções. Uma viagem de volta à infância, onde filmes de terror e lendas urbanas se misturam. Preparem-se para conhecer o mistério do boneco fofão. Vocês já ouviram falar da lenda urbana do boneco do fofão? Dizem que dentro de cada boneco havia uma adaga escondida e muitas crianças tinham medo de dormir no mesmo quarto que ele. Agora, imagine uma noite tranquila que se transforma em um pesadelo, onde a inocência de um brinquedo ganha contornos assustadores e um evento trágico muda tudo para sempre. Quando criança, meu pai e eu gostávamos muito de assistir a filmes de terror. Nosso favorito era aquele do boneco assassino Chuck, especialmente o que ele tinha um filho. O filme era meio bobo, mas mesmo assim eu gostava muito. O engraçado é que eu tinha um boneco do personagem fofão e na minha inocência de criança, achava que era o Chuckie. Por isso, tinha um pouco de medo de dormir no mesmo quarto que aquele boneco. Mas um dia aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Meus pais saíram para um jantar deixando-me sob os cuidados de uma babá, a Clara. Era a primeira vez que ela cuidava de mim e eu estava um pouco nervoso, mas tentei não demonstrar. Clara era simpática, com um sorriso doce e olhos gentis. Naquela noite, depois do jantar, Clara me colocou na cama. O fofão estava sentado em uma cadeira no canto do meu quarto, os olhos brilhantes refletindo a luz que entrava pela janela. Cochilei e acordei. Devia ser depois das onze horas. Escutei um barulho estranho vindo da sala. Desci as escadas correndo para ver o que tinha acontecido. Foi quando encontrei a Clara, estirada no sofá, com os olhos esbugalhados e a boca aberta. Ela estava morta. Corri para o meu quarto e me escondi debaixo dos lençóis. Passou-se algum tempo, não sei quanto. Escutei meus pais chegarem em casa e minha mãe dar um grito de desespero. Ela correu escada acima e me encontrou no quarto. Você está bem? Perguntou ela com voz chorosa. Não respondi. Ela apenas me abraçou. Em seguida, escutei mais barulhos vindo da sala, gente falando alto. Na manhã seguinte, minha mãe fez questão de tentar explicar tudo, mesmo eu sendo muito novo para entender exatamente o que tinha acontecido. Minha mãe contou que a Clara havia tido um ataque epilético seguido de morte súbita. Não havia culpados na morte dela. Foi tudo uma grande e infeliz tragédia. Mas naquele dia ainda aconteceu algo muito estranho. Meu boneco do fofão havia desaparecido. Eu nunca mais o vi. Minha mente ficou imaginando se o fofão tinha alguma coisa a ver com o que tinha acontecido. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e deixe nos comentários se você conhece alguma lenda ou história de terror da sua região. Adoramos ler o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Cuidem-se e tenham bons sonhos. Isso se conseguirem dormir. Esse vídeo foi uma produção SAID.